Salve galera, tudo beleza? Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje está sendo feito em parceria com a D20 Loja, exatamente, é a nossa parceira, né? Aqui na descrição do vídeo tem o link da D20 Loja, tá? E você usando o cupom Foguete05 você ganha 5% de desconto. A D20 Loja é uma das lojas com muita coisa, cara, muita coisa, eles tem muito lá, muito. E aqui no site da MyPicards você encontra a D20 Loja, lembrando que aqui dá pra você filtrar por edição, por edição, por raridade, né? Tipo, ah, quero fechar meu pau por aqui, vamos ver o que eles tem de comum, eles tem muita carta, muita carta, tá? E não se esqueça que usando o nosso cupom Foguete05 você ainda ganha 5% de desconto nas suas compras, beleza? Então não deixe de aproveitar e entrar em contato lá com a D20 Loja que você será muitíssimo bem atendido, ok? Vamos embora para a nossa gameplay de hoje. Bora, mano, bora para a nossa segunda rodada de Bande Espíritos. Nessa mão aqui eu costumo equipar, embora eu não tenha um drop 2, eu tenho uma densidade muito grande de criaturas com custo 2, e eu tenho resposta, tenho turno 1, tenho um turno 3 bom, um Lord, enfim. Já tem aquela base de mana, né? Quantos terrenos vai nesse deck? Você lembra? Eu estou usando atualmente 23. 23? Uhum. 23 é bastante terreno. Mas ou o deck é tipo assim, ou ele floda, se você só compra land, ou você zica muitas vezes também. Mas isso é o padrão do Magic, né? É, isso não é só o teu deck, não. Eu gosto de jogar bastante de GW Angels, velho, e é tipo a mesma coisa. Eu não sei muito bem quanto o que eu estou jogando, não. Boros Agro? Sem criatura? Não. Boros Bird não joga mais. Tem um azul, né? Ah, tem um azul ali. Enquanto a gente não sabe, a gente senta a porrada, é isso? É tipo isso. Espero não saber até o G2, né? Eu não gosto de jogar reativo. Muitas pessoas aqui optariam por esperar com o Queller. Mas muitas vezes o oponente não faz nada, sabe? E só foi muito ruim pra gente. Ah, deve ser um G-Sky. G-Sky Control, será? Deve ser. G-Sky Control? Eu joguei semana passada com a 3. Caraca. Aí roda Anger, umas coisas assim. É, você que tá assistindo a gente aí, tipo, pause, busca pipoca, porque vai demorar, é isso? Ah, mais ou menos, mais ou menos. Tem uma carta que a gente não viu hoje ainda, é uma tal de Company, né? Ainda não, né? Aqui eu vou fazer, embora eu saiba que no próximo turno eu posso tomar um Supremo Veredito. Mas eu acho que, tipo assim, a janela pra eu fechar esse jogo o mais rápido possível é agora, por exemplo, aqui. Ele vai procurar o Supremo Veredito. Eu não sei até que ponto é vantagem eu sacrificar aqui pra evitar isso. 3, 5. Levo ele a 12. 9. Eu fico com um clock de dois turnos. Enquanto se eu mantiver o Mausolel, eu fico com um clock de mais um turno apenas. Com a possibilidade de fugir de um Anger. Um Anger e remoção qualquer, eu consigo fugir disso. Pô, bacana ver esse tipo de pensamento, né Monteiro? Sim, e eu tô na dúvida aqui, cara. Eu tô na dúvida. É, eu não sei agora. Então o Supremo você não pode anular. O Supremo você sabe que você não vai poder anular mesmo, se for. Agora esse aí... E essa jogada dele é que mostra muito que ele tá atrás disso, provavelmente, né? Então, mas ou ele tá atrás disso ou é o bait aí. Aí é que tá a grande dúvida, né? Isso é o bait ou isso é o que ele tá querendo buscar mesmo, né? Mas deixa resolver. É que se deixa resolver, ele vai buscar, não é isso? Ele vai comprar, né? Vai botar X cartas, botou 4, comprou 5. É que se porventura ele não comprar, acabou o jogo da volta, né? Ele precisa do land branco... E das duas cartas, né? É o famoso assim, ah, mas se o meu oponente tiver isso e isso, beleza. Perdi, o cara vai lá, isso e isso. É, mas aqui é uma questão que ele comprou 5, né? Então, ele cavou bem. Ah, o branco já não tem. Eita, o que que é isso? Ou ele vai fazer algum tipo de bloco e matar um... Alguma... Não? Ah, masca. Ah, aí tá. Ele ainda consegue remover mais uma, né? Sei lá. Consegue. Eu acho que aqui é melhor eu tirar o... Eu perder o mausoléu nesse momento do que o Lorde. Sim. Porque se ele tem uma remoção que causa 3, por exemplo, ele mataria aqui e agora já não mata aqui. Pô, 1x0. 1x0 você tem que ter certeza do que é o net do cara. Isso que eu ia perguntar. É 1x0 e a gente vai sair de algo que? É, eu vou sair de A como pra qualquer match de atrito. Eu coloco esse cara aqui que quando ele consegue ficar na borde e eu tenho mana pra usá-lo, ele gera muito valor. Eu posso olhar a carta do topo e se eu tiver exilado uma criatura quando ele entrou ou quando ele atacou, eu posso castar minhas criaturas. Isso é muito forte, cara. Eu gostei dessa carta. Mágica instantânea, etc. A Catilda, que de certa forma é um 2x1. Tipo, se ela morre eu posso trazê-la de volta. Rei Dane pra taxar as mágicas de custo 4 ou mais dele. Especialista pra trazer o que morre. Esse especialista, ele entrou em muito deck, né? Essa carta é muito boa. Essa carta é muito forte, cara. É muito forte. Principalmente pra Pyranor, né? Pyranor encaixou. Provavelmente o oponente tem Portable Holy, mas eu vou optar por tirar o Skyclave, porque eu não vi nenhum alvo válido no primeiro jogo. Contra esses decks de controle, assim, eu costumo tirar o Lorde de 3 manas, porque é 3 manas e normalmente a Borde tem poucas criaturas. Muitas vezes, eu acho que eu vou botar esse cara aqui. Porque se ele faz aquele... Coisa de balacute que ele fez ali, que bota e compra, ele já não compraria, entendeu? Isso aí, Lorde, eu vou tirar um. Ficar com um só, main deck. E aí a gente descobre exatamente contra o que estamos enfrentando e aí a gente sai daí melhor no jogo 3. Eu vou falar que eu prefiro não descobrir. É, eu sempre penso em isso mesmo. Eu prefiro nem saber o que o cara tá jogando. Só quero espancar ele. Tchau, próximo. Tipo isso, né, Monteiro? Deixa pra lá. Nem, nem, nem só curioso, não pode? Tipo, eu vou jogando aqui, toda vez que a gente já faz, tem algum convidado, eu vou jogando e eu já vou fazendo as capinhas, né? Eu tenho a capa pronta, a thumbnail do YouTube, eu só fico trocando o nome dos decks. E eu coloquei aqui nesse momento G-Sky Control, mas se alguém falar pra mim, ixi, não é? A gente vai mudar depois. Toda vez que uma permanência no jogo de batalha e faz uma habilidade pra triggar, anula aquela habilidade a menos Pag2, controlador Pag2. Essa é bem chatinha o Contro 10. E voa. Sim. Esse tipo de coisa aí que a gente não quer ver pela frente. É bem isso. O cara já veio com o side na mão inicial. É. Nossa, Lotus Field. Lotus? Vai anular, ele não vai anular, ele não vai sacrificar. Nossa, interessante, hein? Que legal. É. Estamos descobrindo o que é o leque do cara agora. É. Agora a gente vai comprar um terreno, né? O ideal aqui seria ter comprado um terreno branco. Mais? Vamos sentar ali a porrada, né? Bater 3 aqui. Sentar a porrada nele, é isso aí. Outra? Caraca. Mano, ele tem bastante, né? E tom. Parecendo até pré-requisito pra me enfrentar é ter... Muita mano. É, na primeira média a gente pegou um Monogreen Ramp e agora um G-Sky Terrenos. Tá bom. Opa, aí você pediu um terreno branco, pronto, tá aí. O grande problema aqui é não saber o que ele tem, né? É, exato. Eu ia falar isso agora. Tipo, mano, pra que tanta mana? A gente quer descobrir pra que tanta mana? Eu já vi um deck semelhante a isso, que usa Teferi de 5 manas. Coisas do tipo. Eu vou beitar ali no final do turno com a company. Beitar não, quero que resolva. Mas se não resolver, tá ok também. E agora? E agora é a melhor janela que eu tenho. Se eu pego aqui com o Queller é muito ruim pra ele. Vamos achar então. Oh, oh! Mal prêmio. Ô, Monteiro, pediu mana branca, veio. Pediu, o Queller veio. Não tem mal prêmio não. Eu que tenho. Ah, vai anular a minha habilidade. Vai anular por causa do negócio. Nossa, sem contar que tem que pagar um monte de mana, né? Mas o maior prêmio tá aí, né? É, mas que tem, o maior prêmio tem. Mas se o cara tem resposta, que tá te dado esse maior prêmio, hein? Exatamente. Mas agora, pelo menos, no final do turno do oponente, eu viro duas criaturas dele. E tem um batalhão pra atacar, né? Uhum. E comprar ainda um Lorde, alguma coisa? É, aí eu acho que tem letal. 3, 7, 9, 12, 15. É, então comprar um Lorde é letal. Ah, é. Vamos ver o que ele vai fazer com esse monte de mana, né? Ou, tipo, tomara que ele não faça nada. Mas é muita mana. Eita. Ele é chato, hein? Ele é bem chatinho contra mim. Acho que essa cartinha, ela é chatinha contra tudo, mano. Isso é louco. É, é isso que eu ia falar também, né? Ela é chata contra qualquer mana. Ainda mais por duas manas, né? Nossa. Não consegue virar ela, né? Não é possível. Pode descartar uma carta, né? É, ele deixou. Aí ele vira ele do mesmo jeito. Ah, é, né? É verdade, vira do mesmo jeito. Ô, Monteiro. Terceiro top deck, viu? É só comprar um Lorde. É só comprar um Lorde. Então toma um Lorde. É só comprar um Lorde que é letal. Toma. É. É. Aí só concede. Tem que saber exatamente o deck é do cara. Deve ter remoção, pô. Três cartas na mão. Ah. Nunca pensei que essa professora fosse tão... Essa professora aí fosse tão legalzinha, viu, cara? Ela é interessante. Cara, contra o deck de anjos, por exemplo, que é o deck que eu gosto de jogar, ela não faria nada. Não ganharia vida. Não criaria as tokens. Seria bem ruim. Vai, oponente. O que você vai fazer aí? Vai conceder? Ou vai dar uma global aí de três mana? Então ele vai só chorar. É, eu acho que... O que ele vai fazer? A cara do rei... A cara do rei pedi concentrado, mano. Tipo, mano... O que você vai fazer, cara? O que ele descartou pra dar hexproof ali? Pra quê? Só pra ter uma mágica pra dar três de dano. Quatro, sete, onze. Deu certo, hein? Deu certo. Ah, mas... Tá respirando por aparelho já, né? Ah, mas ele ganha vida ali depois, né? Ganha. Puta, o Druk agora virou tudo, né? Não dá nem pra virar o... Ah, não que a gente morra, né? Mas tipo, o cara vai ganhar aquele de vida uns cinco, seis? Cinco. Aí a gente bate de novo tudo isso, pô. Mas ele pode ter o global agora, né? É. Não chama não, chama não. Hum, hum. P, ferou. Vai dar... Menos dois, né? Não. Deu mais um? Não. Não, mas ele não fez na ordem errada? Ah, não. Ele deve ter comprado, né? É. Ele deve ter alguma resposta ali, né? Sei lá. Não, o Supreme não. Ele pode ter o... Mano, defere pra desvirar dois terrenos. Você desvira dois lotos. Não faz nem sentido. Você precisa dar um daquele Wrecked the Rage, acho. Precisa de mais criatura nessa board aí, mano? Pra passar mais ataque, né? Quatro. Sobra um. Duas. Cinco. Seis. Aqui. Supondo que eu ataque com tudo. Esse Settle é muito ruim de se eu tomar. É. Settle é muito ruim de se eu tomar o Wrecked the Rage, esse seria o pior cenário. Uhum. Eu ataco com... Dou tap em um. Não muda. Mas se você só bater e ele blocar... Com tudo. E ele blocar, já não dá letal? Já não passa seis? É. Ele bloquearia aqui e passaria oito. É. Tipo... E você tem que tapar duas pra virar uma? É. Aqui a questão seria do Tep. Se eu fizer o Wrecked the Rage, entendeu? Uhum. Eu faço um Lorde, corro o risco de perder menos uma criatura. Ah, tem isso também, né? Entendeu? Se for um... Se a Global for... For o Settle, a gente... Fica com uma criatura a mais na board. Exatamente. O Maw tá com esse bugzinho, né? De ter que ligar duas vezes no não. E em contrapartida, eu também posso atacar três, cinco. Esses dois. E dar mais um turno pra ele? E esses dois, e manter esses dois aqui. Pra bloquear... Pra dar Tep nesse cara. É uma opção também. É uma opção. Talvez seja mais safe, né? Mas se eu tomo o Settle, em contrapartida, eu não consigo virar aqui. E aí, o que vai fazer? E aí, agora é a hora que você vai jogar só o que sabe. Sem pressão, né, Monteiro? Sem pressão. Eu acho que eu vou aqui mesmo. Bonito. A gente fica meia hora pensando, aí o cara só viu você atacar e consegue, né? É, tomara, né? Tem dessas, né? Tem dessas. Tem. Às vezes você fica meia hora quebrando a cabeça e o cara saltava... E o cara só morreu, olha lá. Tem uma remotação. Imperatriz? Olha lá o Settle aí, ó. Aí, jogou em volta. Cara, ele tem pra pagar, né? Tem, mas... Vira a mana. É. Vai morrer de mesmo jeito, né? Aham. E eu só tenho uma ilha? Só tenho uma ilha pra pegar? Uhum. Ah, então... Anulou. Quê? Anulou? Vai fazer outro lado. Ah, não. É ator pago, é ator pago, é ator pago. Mas vamos ver o que que tem. Última da mão. Mano. Comprou duas. Ah, não. Só que assim, cara, essas três que ele tem na mão aí, mas... Podem virar mais também aqui, rapidinho, né? Mas tipo, ele precisa de umas respostas. Ele precisa global de novo, né, cara? Ele vai comprar mais. Foi muito ruim ele não ter anulado aquilo ali. É, eu não entendi. É porque ele precisava das manas pra fazer no passe, não é? Ah, mas mesmo assim, né? Era muito melhor ter feito. Feito no torno dele, olha o tanto de mana que ele tem. Aham. Não seria um problema ele ficar. Talvez fosse melhor ele ter deixado mesmo resolver. Ah, ele vacilou, não tem? Tem que falar, o cara vacilou feio. Ele tá procurando a resposta. Ou ele vai passar, tipo, beleza, ele achou, ou ele vai conceder, né? Não necessariamente, né? Porque ele me colocar na posição de atacar aqui é sempre ruim. Ele com esse tanto gigantesco de land. Mas, pô, ele tá a três dividendos, nem precisa bater tanto. Ok. Ok. Olha, esse cara é muito estranho. Não, acho que, tipo, não tem o que fazer, tá ligado? É. Então, só consegue, né, meu irmão? Por favor, né? Que obrigado. Mas, como diria Mano Carvis, nunca duvide da ramelada do oponente. Vai que ele tá ali, ah, vai que o Renfe pula a fase de ataque, tá ligado? No mall, né? É, sabe o que acontece, né? É. Quando eu tô jogando uma liga, o cara vai ter que me bater até a última batida. Não, teve uma vez que eu tava jogando, o cara combou eu. Eu não lembro que deck que era, eu lembro que ele combou e eu precisava atacar com as criaturas. E eu tava jogando pelo tempo também com ele, e eu vi que ele tava jogando mais devagar. Aqui eu acredito que eu vou atacar com essas duas. Só, né? É. É, pra garantir, né? E vou trazer o especialista aqui pra pegar o Mausoleal. Boa. Virei a mano errada, eu tinha que ter deixado um azul em pé pra... Mas aqui ela é azul também, né? Não, mas é só pra criatura. Ah, tá. Uma possível azul aqui, eu blefa um mystical dispute, né? É. Então, eu sei que o cara precisava atacar com todas as criaturas pra ganhar, ele fez tudo, ele tinha letal, aí ele conseguiu pular a fase de combate. Aí ele concedeu a match de vergonha. Ah, Di, é da raiva, mano, dá raiva. Às vezes a gente, no mall, a gente acaba concedendo tudo logo por causa disso. O que esse cara tá fazendo, meu mano? O que é isso? O que esse cara tá fazendo, velho? Mano, esse deck dele é muito estranho, velho. Ah, é um controlizão, né, velho? Mas, assim... Estranho. Ele vai conseguir limpar essa board aí? Praticamente limpou, mas aí eu trago o Lorde de volta. É. E tu tinha que ter esperança de dar um alvo? Eu vou dar. Concedeu, porra. É. O cara jogou tudo. É, e com isso a gente abre 2 a 0, hein, galera? journey better. E tem tudo. E tem tudo. É. E aí Aычão de trabalho. E aí E aí E aí E aí